A nossa transmissão com a notícia urgente envolvendo o Paulo e a Carlinha. Vamos estar explicando o que aconteceu, se isso for verdade, o que a Carlinha relatou para o presidente do projeto, Paulo poderá estar quebrando uma regra, uma das regras do projeto e isso acontecerá, isso daí acontecerá no desligamento do Paulo, do projeto Pai Resgatando Vidas. Vamos conferir aqui, ao vivo aqui, nessa live, o que a Carlinha disse para o projeto Pai Resgatando Vidas que pode comprometer o Paulo. Mas antes, eu gostaria que você deixasse o seu comentário, ativasse o sininho para receber os nossos vídeos, as nossas notificações e se inscreva nesse canal. Eu sou o Ricardo Lima e esse é o teu canal de notícia e ou vídeo. Vamos ouvir o que a Carlinha tem a dizer a respeito do Paulo. está de Deus, meu filho? Não, pai, porque para tudo, como é que se diz? Eu acho que Deus não quer um adicto junto com outro. Não, pai, depende, né? Os dois lutando para... Tu quer voltar com o teu ex, é isso? Eu não, jamais. Então, como é que é isso? Não, eu não quero voltar com o meu ex, não, que ele é um adicto, mas ele... E jamais eu quero voltar com ele, eu quero arranjar outra pessoa que goste de mim e me cuide de mim, entendeu, pai? É, mas não basta procurar adicto nem ex-adicto, tu tem que procurar alguém da igreja. Ex-adicto não dá certo também, né, pai? Porque tu tá querendo alguma coisa? E eu não. Quero não. Fala. Tem alguém dentro de cima de ti? Ai, pai. Não, eu vou falar a verdade pro senhor. O Paulo, né, pai? O Paulo perguntou se eu... Que ele tava gostando de mim, que ele tá gostando de mim, entendeu? E eu falei pra ele, ainda é cedo pra mim tá me envolvendo. Tu tá dando esperança pra ele. Ah, pai, assim, ainda é cedo, né, que eu não quero me envolver com homem nenhum agora, entendeu? E... não sei. Deus é que sabe, né, pai? Papai, eu tô espantado de saber isso. Não, mas eu tô falando pro senhor, né, antes que... Não, agora eu tô ao vivo, agora não tem mais o senhor não, porque agora tá todo mundo aqui. Eu vou ligar pra ele E agora, que eu não sou baú, eu não... Eu pensei que era... Não me disca, não. Eu pensei que era... Eu pensei que o teu negócio... O negócio que tu tinha me falado é que a outra tava dando em cima dele. Não, pai. Não, eu tenho que falar a verdade pro senhor, né, porque... Como... Pelo jeito, a casa caiu para o Paulo, né, o Paulo que já faz quase um ano que está lá no projeto, o pai resgatando vidas. Dessa vez, ele acabou de descumprir uma das regras do projeto. E os seguidores, os internautas, com certeza não vai perdoar essa falha do Paulo, né. Já foi dito que não é pra ter nenhum tipo de relacionamento com nenhum adicto lá do projeto. E você? Qual é a sua opinião? Você acha que vai dar certo esse relacionamento da Carlinha com o Paulo? Sim ou não? Deixe logo abaixo o seu comentário, a sua opinião. Até o próximo vídeo. Até a próxima conexão. Fique na paz. Fique com Cristo.